Olá, amoris, tudo bem? Olha só, eu tava aqui agora no YouTube e eu vi que a Poliana fez uma pergunta pra mim em um dos vídeos, em um vídeo que eu gravei ontem, falando sobre as máscaras que nós usamos todos os dias em N situações e como que essas máscaras que a gente usa acaba fazendo com que a gente se perca de quem nós realmente somos. E neste vídeo eu fiz algumas perguntas e uma delas era assim, se você estivesse sendo você, quem que você seria? Se você estivesse sendo você, o que você estaria fazendo agora? Se você estivesse sendo você, o que você escolheria? E a partir disso ela me colocou uma questão no vídeo, no comentário do vídeo. Tá, então como eu faço pra tomar decisões assertivas? Eu vou te dizer uma coisa, eu vou te dizer o que eu faço pra tomar decisões assertivas, mesmo que as outras pessoas achem que eu estou fazendo loucura, que aquilo não tem nada a ver, que aquilo tá errado e eu receba zilhões de julgamentos, tanto externos quanto julgamentos internos da minha mente lógica, mas se esta coisa estiver falando pra mim que é o caminho, é pra lá que eu vou. E que coisa é essa? Então percebe bem, nós temos uma conexão muito forte com o nosso corpo, porém, a gente acaba se esquecendo disso. O nosso corpo, ele tá falando pra gente o tempo todo qual é o caminho que a gente tem que seguir e qual é o caminho que a gente não deveria seguir. Só que a gente perdido nos pensamentos, né, tá lá no futuro ou tá lá no passado, mas nunca presente, nunca de fato presente no corpo, a gente não consegue ouvir tudo aquilo que o nosso corpo tá dizendo. Porque nós temos um campo eletromagnético, né, que sai aqui, né, do campo do coração e este campo eletromagnético, ele tem o poder, vamos dizer assim, de uma forma bem simplória, vai, tem o poder de ir lá no futuro e trazer pra nós todas as informações que nós precisamos ter referente a qualquer situação na nossa vida. E a gente, normalmente, quando a gente ouve isso, dá atenção pra isso, ou pelo menos percebe isso, a gente costuma dar o nome de intuição, né? Mas por que que eu falo assim? A gente percebe, né, que vem aquele saber, né, que a gente não sabe de onde vem, mas vem um saber, eu sei que eu deveria fazer isso, ou eu sinto que eu não deveria fazer aquilo. E a gente chama isso de intuição, só que nem sempre a gente segue isso, nem sempre a gente dá ouvidos pra isso. E, normalmente, quando a gente percebe e não dá ouvidos pra isso, a gente acaba se arrependendo depois. Então, depois que eu tomei essa decisão, porque eu sempre soube que eu tinha um saber, mas depois que eu tomei a decisão de, de fato, só tomar decisões ouvindo o que o meu saber estava dizendo pra mim, tudo começou a funcionar muito bem na minha vida. E como é que eu vou fazer isso, então? Percebe uma coisa, tudo aquilo que você sente, que te expande, que te deixa leve, que te deixa feliz, quando você fecha o seu olho, sabe, você faz esse exercício, sabe, fecha os seus olhos e imagina você, talvez, indo pra um lugar que você gosta muito de estar, ou encontrando uma pessoa que você gosta demais e sente a sensação do teu corpo. Percebe como é que é isso, né? Se você expande, como é que fica a sua respiração, se ela fica profunda ou se ela fica curtinha, vai observando toda a movimentação do teu corpo, se te dá uma sensação de clareza, se parece que você tem um sorriso, né, no seu osso, por mais que você não esteja sorrindo. Percebe como que o seu corpo responde pra você quando uma coisa é leve pra você, quando uma coisa é verdade pra você, quando você é impulsionado pra ir pra aquilo, porque você gosta, porque aquilo faz você expandir. E depois que você pegar todas essas percepções daquilo que é leve pra você, faz o contrário, né? Pensa num lugar que você não gosta, de repente numa comida que você não come de jeito nenhum, algo que você sabe que você não gosta. E aí você traz isso pra tua mente e percebe teu corpo mais uma vez. Como que fica a sua respiração? Ela tá profunda ou ela tá apertada? Você sente que você ficou mais apertadinho, mais comprimido, sabe? Mais apertado mesmo, uma coisa que parece que te, não sei, talvez uma sensação aqui no peito que te aperta, o rosto pode franzir um pouco. Percebe essa sensação? Isso daí a gente pode chamar de pesado, né? Então, algo que me expande, algo que é uma verdade pra mim, é leve, é expansivo. E algo que é pesado pra mim, algo que é uma mentira pra mim, sabe, me comprime, me aperta. Não sei, é uma coisa estranha que dá. Cada um sente de uma forma. Eu tenho certeza que você vai perceber isso no teu corpo. E então, voltando à pergunta da Apoliana, como que eu faço pra tomar decisões assertivas? Pergunta pro teu corpo. Você simplesmente fecha os seus olhos e pergunta. Corpo, se eu fizer tal coisa assim, 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 isso vai ser bom pra mim? Isso vai expandir o meu futuro? Isso vai me trazer alegria, felicidade ou não? E aí você se coloca na situação, né? Dentro da situação que você precisa decidir, como se você já estivesse vivenciando ela e percebe. O que que tá acontecendo com você? Você tá expandindo ou você tá sentindo que tá ficando apertadinho? Entende? Esta é a resposta do teu corpo. E eu te garanto que ele tá te falando a verdade. Se ele tá te dizendo pra você ir por este caminho, vá por este caminho. Se ele tá dizendo que não, não vá. Mas o que que vai acontecer com isso? N coisas. De repente você quer tomar uma decisão e o teu corpo fala, sim, 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 faz isso. Mas, na tua mente lógica, você vai começar a fazer uma série de análises. Entende? Mas será que eu faço mesmo? Mas o que será que as pessoas vão pensar? O que será que as pessoas vão falar? Mas será que fulano não vai ficar chateado? Mas será que se eu fizer isso, o povo não vai me chamar de louca? E aí, minha linda, cabe a você tomar a decisão de receber o julgamento de todas as pessoas, até inclusive os seus próprios julgamentos, mas simplesmente olhar pra eles e deixar ir embora e seguir aquilo que é verdade pra você. Porque por mais que você não esteja conseguindo ver uma luz no fim do túnel, onde isso tudo vai dar, mas o seu corpo tá te falando vai, você vai. Porque você pode ter certeza que vai dar certo. Agora, se o teu corpo tá falando, não vai, não faz, e você fica aqui, mas é o melhor caminho, é a melhor coisa que eu tenho que fazer agora, mas é isso que a minha mãe tá falando pra mim que eu tenho que fazer, é isso que eu vou fazer que meu namorado vai ficar feliz e não sei o que, e você vai e faz. E o seu corpo tá dizendo que não, tenha certeza que você vai se arrepender em algum momento de ter tomado essa decisão. Então, esta é a forma que eu utilizo pra tomar decisões. E com certeza é a forma mais assertiva de você tomar decisões. Mas, cabe a você ter coragem pra seguir o que o teu corpo tá te falando, ter coragem pra se abrir e receber todos os julgamentos alheios que vão vir, baseado na sua decisão, que muitas vezes pode parecer insana, mas não é, é só a sua verdade, e é a sua verdade que você tem que seguir o tempo todo, tá bom? Eu espero que você tenha gostado deste vídeo e que isso faça sentido pra você também, da mesma forma que faz muito sentido pra mim. Se você gostou deste vídeo, dá um joinha aqui, porque é o seguinte, eu comecei a gravar vídeo agora no YouTube com uma certa frequência e eu tô querendo e escolhendo um canal com muitas inscrições neste canal. Então, me ajuda com isso, dá o seu joinha se você gostou, que o YouTube vai perceber que este vídeo é relevante, ele vai começar a mostrar pras mais pessoas. E se inscreve no canal e aperta o sininho do lado pra você receber todas as vezes que eu colocar um vídeo aqui, você vai receber uma notificação, tá bom? Um super beijo no seu coração, tchau!